3, 2, 1... Florence! Nossa! Dei um... O Luiz está sendo gravado em 4K para poder dropar para fechar as imagens. Não entendi nada que eu te falei, mas é isso aí. Coloca a minha câmera, André. Coloca a minha câmera, peraí, peraí. Olha esse projeto, olha. Mostrei para lá. Ele é o Zvalen. Zvalen. Zvalen.